E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de heft galera e o vídeo de hoje finalmente nós vamos construir o nosso forno né galera Forno de fundição, não sei se é assim que se fala, vamos ver aqui o nome aqui ó galera, vamos ver o nome aqui ó Fundição, nossa fundição aí, beleza? Vamos construir porque aqui a gente, ó galera o que precisa aqui ó, tábua, tijolo seco, prego Nós vamos pegar aqui ó, prego, beleza? Com sucata né, sucata nós temos ali, rapaz a gente precisa de 4 tábuas, será que eu não tenho um tábua aqui? Ah, só faltava essa né galera, não ter tábua aqui, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó, ah moleque, tábua eu tenho de montão galera Então a gente vai precisar de que aqui? Vamos precisar de prego, prego nós já temos ali, beleza? Já fizemos o prego aqui, beleza? O tijolo galera, o tijolo aqui ó, graças a Deus nós conseguimos fazer o tijolo, beleza? Vamos criar nosso forno de fundição galera, vamos botar ele aonde cara? Vamos botar ele aqui ó galera, vamos botar ele aqui ó, vamos botar ele aqui na parada aqui ó, show de bola A gente precisa de madeira pra colocar aqui galera? O que que a gente precisa colocar aqui nele? Colocar tábua Caraca tábua pra caramba cara, bastante tábua O que que eu tenho que fazer galera? Acho que eu vou fazer a gosma Porque a galera falou que eu fazendo a gosma, cadê? Tá aqui, rapaz, aqui ela aqui galera, aqui ela aqui Vamos ver aqui ó, fazendo a gosma aqui Deixa eu ver aqui ó Não peguei tá, não, deixei lá no inventário lá né Vamos apertar o 6 aqui Vamos colocar aqui ó, show Ah, a gente só coloca uma né Vamos ver, vamos ver o tempo que vai levar aqui pra poder fazer essa parada aqui Beleza? Eu já vou ali comer uma paradinha ali né galera? Vamos lá comer uma paradinha lá Beleza? Vamos comer uma... tem que botar madeira aqui ó Botar madeira ali, vamos pegar Bota madeira ali e vamos Comer uma beterrabinha né galera? Comer uma beterraba Enquanto a gente coloca madeira aqui Coloca madeira ali Ah Era pra mim tá com... com a parada na mão né? Se eu tô com a parada na mão aí Show Cadê? Toma no olho, toma no olho, toma no olho Ah, moleque Três Já estamos ferindo bastante ele tá galera? Estamos ferindo bastante Vamos pegar aqui ó Vamos lá no oito, vamos comer ela Vamos botar no cinco aqui Que a gente precisa encher nossa paradinha aqui de água aqui tá galera? Vamos encher de água aqui Enquanto isso a gente vai vendo lá se o... Se o forno tá perfeito né galera? Se o forno tá perfeito não tá Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Tá quase... Nossa plantaçãozinha aqui tá quase boa Beleza? Vamos ver o forno galera Hum... Já tá no esquema viu aí? Viu aí galera? É rápido Vai precisar de tábua? Será? Não, não vai precisar de tábua não Vamos lá na nossa... Mesa lá Vamos pesquisar essa... Górema boladona aqui galera Vamos pesquisar essa górema boladona aqui Caraca desbloqueamos um montão de coisa hein galera Olha isso A garrafa porra galera A garrafa Nadadeira Olha isso galera Que a gente conseguiu desbloquear Nadadeira O arco Show de bola Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer uma garrafa pra desbloquear essa parada aqui ó galera Vamos fazer uma garrafa aqui Como é que faz a garrafa? Deixa eu ver como é que faz a garrafa aqui ó A garrafa a gente precisa de gózma Quatro gózmas Aí a gente vai e desbloqueia a garrafa O filtro galera O filtro Precisa de tábua... Precisa de quatro vidros Cara, pra fazer o vidro Agora eu não sei como é que faz o vidro Esse que é o grande detalhe Como é que faz o vidro? Deixa eu ver se tem... Nadadeiras aqui ó Gózma Corda Pua, show Agora a parada vai ficar top Deixa eu ver Não tem aqui a parada que faz o vidro Agora eu não sei o que faz o vidro Será que naquele forno de fundição tem alguma informação lá galera? Não repara não que o cachorro tá latindo no fundo lá Mas vamos lá, vamos pegar a gózma aqui galera Vamos colocar Vamos colocar a gózma na parada aqui Vamos colocar a tábua, show A gente tem que fazer umas paradas pra mergulhar né galera Tem que fazer umas paradas pra mergulhar Então o que a gente vai fazer aqui com a gózma aqui galera? Vamos botar a gózma pra cá Deixa eu salvar o jogo aqui galera Deixa eu salvar o jogo aqui pra ficar top Vidro cara Como é que eu faço o vidro que eu não sei? Será que essa parada aqui ó Metal bruto Eu tenho um vidro aqui Um vidro eu sei que eu tenho Mas como é que faz vidro ali Eu não sei cara Ali não diz né galera Vamos colocar a tábua aqui Beleza Tinha que informar Tinha que ter informações aqui de como fazer o vidro Vamos ver aqui ó A garrafa aqui é de boa A garrafa plástica aqui ó A garrafa plástica a gente pega 4 gózma e faz Esse vidro aqui ó É transparente Vidro transparente Isso aqui é metal bruto Metal bruto não faz vidro cara Esse vai ser o nosso grande problema aqui hein galera Como é que a gente vai fazer vidro Entendeu? Como é que a gente vai fazer vidro aí Vamos botar no Vamos botar a beterrabinha ali Beleza show O que eu vou fazer galera Eu vou deixar vocês no comentário E vocês vão ajudar o tubarão Como é que faz o vidro Beleza? E eu vou fazer uma Eu vou fazer uma isca de peixe aqui Pra gente poder Pegar aquele peixe lá Beleza? Vamos comer aqui ó Pô ninguém vai lá ver o cachorro latino cara Pro tubarão poder gravar uma parada de boa aqui Beleza, beleza Vamos botando aqui Vamos colocar aqui A gózma Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos botar essa parada aqui de volta aqui galera Metal bruto cara Metal bruto Vamos pegar essa gózma aqui Vamos ver o que a gente faz com esse Com essa parada aqui galera Vamos botar aqui no set Metal bruto Quem sabe a gente faz uma Paradinha da hora aqui Vamos botar aqui Vamos botar essa gózma pra cá Botar esse metal pra cá E essa paradinha pra cá Beleza? Show de bola O que eu vou fazer aqui galera? Eu tenho que fazer uma isca de De tubarão aqui cara Tenho que fazer uma isca de tubarão aqui Beleza? Tomara que venha aquele peixe logo ali Vamos Precisa da tábua né galera Vem aquele peixe A gente vai fazer uma iscazinha aqui E eu vou dar aquele mergulho Ah já veio logo de cara galera Já veio logo de cara Pra gente poder fazer a isca Cadê? A isca aqui A isca de tubarão Show Já fizemos a isca aí de boa Cadê a isca? Vamos ver a isca galera Vamos ver as paradas lá A gente vai dar um mergulho violento ali ó Mata ele Podia matar ele agora né galera Mais uma a gente mata ele hein galera Acho que eu vou Acho que eu vou explorar Eu acho que eu vou tentar matar ele hein galera Mas o mar já tá ficando Boladão O mar já tá ficando boladão Vou fazer o seguinte Vou jogar a isca lá embaixo lá E vamos lá Vamos lá na Nos mergulhos galera Vamos lá nos mergulhos Que daqui a pouco ele vai Ele vai pegar a isca lá E a gente pega e dá um mergulhão Não sei se é uma boa ideia Mergulhar com o mar dessa forma aí Mas nós vamos tá galera Nunca mergulhei com o mar dessa forma aí Cadê ele não chega lá não Rapaz dá nem pra ver o nevoeiro Agora vai dar pra ver Caraca Mergulhamos no Que isso mano Que isso Tem algum macetinho pra acertar ela Ah ele tá lá galera Ele tá lá Vambora Agora tu agarrou ali na parada Mergulha aí Show 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 de bola Pega essas paradas aí Hoje pra mim Essas paradas aqui É a mais importante do jogo Eu tenho que fazer Aquele de metal ali galera Agora a gente vai conseguir Fazer umas paradas da hora Tá Pedra não galera Pedra não Beleza Vamos subir aqui Por causa do oxigênio Porra Tubarão tá foda Pô não sobe Eu tinha que fazer a nadadeira né galera Tinha que fazer a nadadeira aqui Pra gente poder Ir mais rápido A nadadeira E o bagulho lá de De garra lá né galera Eu quero Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Show Estamos muito longe da embarcação hein galera Estamos muito longe da embarcação Vamos lá Mergulha Tuba Mergulha Porque Ah Aqui tem umas paradinhas aqui Diferente hein galera Tem umas paradinhas aqui Diferente aqui Que eu não sei o que é Ou já peguei ela Beleza Show Vou pegar aqui ó Não vou subir galera Vou subir Que eu não vou dar mole não Vamos subir aqui Show Pega o oxigênio aqui E desce Cadê Onde foi que a gente viu essa parada Foi aqui ó galera Ah moleque Aí sim Aí sim Tem umas paradas pra cá ó Vamos ver se dá Sobe Tuba Sobe Sobe porque Tubarão já veio Vambora filho Pega esse oxigênio aí Beleza Ah moleque Pegamos bastante coisa aqui hein galera Pegamos três itens aqui ó Vamos guardar aqui ó Beleza Vamos botar aqui Vamos apertar um tabzinho aqui Que esse item aqui é o que? Cobre Areia e argila galera Cobre Areia e argila Show Nós já temos cobre ali sim ó galera Beleza A gente precisa dessa parada aqui hein Vamos botar pra cá Vamos botar a gorma pra cá Beleza Show Ah será que se a gente botar a areia Ali Na parada a gente consegue alguma coisa galera Vamos fazer um teste com cada coisa aqui né Cadê o forno O forno tá Vamos pegar aqui ó Ah pegamos ferro bruto né galera Pegamos ferro bruto Vamos jogar areia aqui Vamos ver Se a areia vai Ah eu acho que a areia que a gente vai fazer o vidro galera Eu acho que é isso daí É moleque Aí sim galera Aí sim Tá bonito Depois que acabar esse temporal aí galera Eu vou fazer Vamos guardar o peixe ali galera Vamos fazer a nossa comida aqui ó Beleza Vamos guardar esse peixe aqui Porque esse peixe é muito importante né Vamos comer Vamos deixar esse aqui pra gente comer Vamos deixar esse aqui pra gente comer aqui ó Ele já enche a vida todinha né galera Enche a vida todinha aqui Vamos ver se a gente consegue Isso Isso aí ó Cadê ele Caraca Caraca na tempestade é sinistro né galera Na tempestade é sinistro Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos colocar uma Beterraba ali Vamos colocar beterraba ali galera Vamos colocar beterraba Tábua Vamos lá Vamos botar a beterraba Passar Beterraba passar Colocar tábua Tábua E agora a gente vai no Beber a nossa aguinha né galera Beber a nossa aguinha aqui Galera eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Conseguimos fazer algumas paradas top Na próxima A gente vai pesquisar novas coisas Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Tão junto Abração Fui Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê